Porque aqui é Hornet, rapaz! Rapaziada, desculpa interromper o vídeo aí rapidinho. Rapaziada, você que quer fazer o seguro da sua motoca, faça com a Suhai Seguros. Deixa eu pegar até a cola aqui, senão eu vou esquecer a droga. Faça uma cotação, rapaziada, enviando um zap para o número prefixo 11 960707805. Cobertura de até 100% da tabela FIPS, rapaziada. Que é a tabela dos veículos, das motocicletas e derivados. Além disso, conta com uma cobertura de roubo, furto, guincho, assistência 24 horas, mais um rastreadorzinho na motoca. E vou fazer a cotação, rapaziada, é só mandar no número 960707805. Rapaziada, é o melhor preço a partir de 100 pila, malandro. R$99,90, não é nem 100 pila, R$99,90 por mês, rapaziada. Não tentar chegar a adesão. Faça uma cotação aí. E fala que veio através do canal do Fabio da Rora, gente, ó. E ganha aquele desconto da Rora, gente, tá ligado? E não se esqueça, rapaziada, o telefone 960707805. Falar com Isabel Gomes também. No Facebook, Isabel Gomes Consultora. Consultora ou também no Instagram, consultora__isabelgomes. Faça seu seguro e não fique sem sua motoca. Bom dia, pessoal. Mais um vídeo aí no Fabio da Rora. Vixe, agora o pau vai quebrar. Vamos alinhar com a Fazer. Vamos ver se vai. Será que vai agora? Uma ameaça foi detectada. Moto Yamaha Fazer 600 600 cilindradas 98 cavalos Hornet Tome cuidado. Esta moto é considerada o terror das Hornets. A Fazer não brinque em serviço. Boa sorte. Droga, droga, marcha, marcha, droga, volta aqui, Pedro, pode ir voltando, tua danada, volta aqui, volta aqui, volta aqui, ele freou, ele freou, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, porque ele freou. Calma, rapaziada, calma, que ainda vai sair esse negócio, muita calma, vou emparelhar com ele de novo e nós vamos ver. Muita calma, Hornet, você viu que você mostrou, Bobona? Você viu como é que ele abriu com você? Olha lá, agora vai, agora vai, e agora, agora será que vai? Agora será que vai? Agora será que vai? Tome, Bobona? Tome, Bobona? Tome, Bobona? Agora, o bagulho, pô, Marlon! Gente, tá louco, vai forte, me arrem, velho. E agora, nossa, o tanque tem voilha, agora vai, acabou. Agora eu vou subir o mapa, também, nessa droga. Salado, papai. Ai, sal, mano! Tome, papai! E agora, está como? Está louco? É louco, Marlon, você acabou a voz, né? De tanta felicidade que essa moto me trai, Marlon. Vamos ver se a gente consegue brincar mais novo Que cor é isso? Quero tirar a prova No preto ou no branco Nossa, acabou a voz na droga Você é louco, rapaziada O bagulho acabou a voz Mais ou menos Então vai Então vai Então vai Então só mais ou menos Agora vamos pro mais Tome papai de novo Então Sama papai Faz rapaziada Ai meu Deus do céu O trânsito tá me ajudando um pouco Vamos ser sinceros Mas que o bagulho tá ficando louco O bagulho tá louco Aquela primeira lá A segunda acho que valeu Aquela primeira e a segunda valeu Você é louco rapaziada Nessa hora a gente aqui Vamos ver o que o Fazer zero vai ter a dizer Você é louco rapaziada Acabou a voz de tanta emoção Agora a gente vem aqui Me dá um abracinho Que uma tão bonita Que ganha tudo Quer dizer Ganha tudo nada Porque nos obsoletos Tomei uma bucha De umas vezes 750 Tô procurando até agora O japonês foi com táticas Aquele danado E me lascou tudo Rapaziada Me desculpa que eu tô Um pouco grifado O bagulho tá um pouco louco Ô Você que vai pagar Rodrigo Depois eu te dou o dinheiro Ah falou Vai ficar esperando sentado Que eu vou pagar droga de nada Brincadeira rapaziada Depois vai se acerta Porque o bagulho é louco Ai papai Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Cinco, cinco Ô sua moto foi picada pelo mosquito Da febre amarela Tô zoando É zoeira Tá com parão amarelo Foi picado pelo mosquito Da febre amarela Ai meu Deus do céu Ô papai Você vai logo sair da frente Que eu quero passar logo Calma moça Você vê como é que funciona Obrigado moça As moças Fica com Fica daquele jeitão Né mano E choca Pensando que nós vamos passar Dois na cancela E ficar ruim pra elas Aquele bagulho todo Aquela parada louca Mano Eu tô rouco Ah Deixa eu aproveitar Pra dar um soco Na face Enquanto o dono não vê Não Eu tava zoando do farol amarelo Eu tava zoando do farol amarelo Pronto Batemos nela Mano Mano Não vou nem tirar o capacete Que é mó treta Falou mano Fica com Deus Bom final de semana pra você Obrigado pelo rolê Falou gato Fica com Deus Fica com Deus Bom final de semana Valeu mesmo Fala no borão Obrigado mais uma vez Pelo rolê Obrigado Bom final de semana Manda um abraço pra Lígia Lá por mim Falou Rodrigão Fica com Deus É nóis Tamo junto Quando chegar Manda um whatsapp Lá no grupo Manda lá um zap Quando chegar Manda mensagem no grupo Eu vou indo lá na frente Que eu vou fazer Um trajeto diferente E partiu Partiu Do papai A gente vai indo Na bichimaria Pra que cruzar Trinta faixas Tá chapando É louca Dando um set Cruzando até O acostamento Era só o que tava Me faltando Então é isso Rapaziada Beleza Essa foi a brincadeira O Meco Esporte Danada Foi detectada Hornite Esse veículo Com motor original Não oferece ameaça Para você Fique tranquila Boa sorte Eu vou encerrar o vídeo Vem aí então Samba Eco Vem Ô Samba Anote a foca Do Vanetão Minha coisa Forte na cadeia Rapaz Tá de brincadeira Aqui é hora De avar Então é isso aí Rapaziada Eu tô sem voz Não conseguindo falar Mais droga Nenhum Tá aí Caraca Tá engraçado Então é isso Rapaziada Amigo Se não me segue Nas minhas redes sociais Me siga já Fabinho aí Que curtinho já Facebook Fabinho da Hornite É o Instagram Fabinho da Hornite É o Snapchat Ali do Twitter Fabinho O meu site www.fabinho Da Hornite .com Beleza Rapaz Até isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau